E aí família, tudo verde com vocês? Hoje tem decisão, tem verdão e tem informações aqui nesse vídeo, então não vai embora e fique comigo até o final. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece com o seu clube do coração. Inclusive se hoje você não conseguir acompanhar aí essa decisão, é só baixar o aplicativo do OneFootball e acompanhar ali o resultado em tempo real, todos os lances, você não perde nada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, pra você baixar o aplicativo é gratuito, você não paga absolutamente nada, tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, já deixa o like aí, não paga nada, não cai seu dedo. Se inscreve aqui no canal também, você também não paga nada pra ser inscrita aqui, ativa o sino de notificação, assim você também não perde nenhuma notícia do verdão e nenhum pós-jogo, porque hoje tem pós-jogo, né? Ganhou, perdeu, empatou. Cássia, bate na madeira, Cássia, não tem essa de perder não, precisamos vencer aí esse jogo. Vamos falar sobre o Borja, porque eu sei que tá todo mundo querendo saber aí sobre o Borja, o que que tá acontecendo, o Borja volta, o Borja não volta, vai acontecer igual o Deverson, vai voltar. Bom, gente, a informação que saiu, inclusive a informação é do nosso palestra, há umas horinhas atrás aí, é que o Junior Barranquilla quer porque quer ficar com o Borja, então o Borja não deve voltar ao Palmeiras. O que tá implicando ali, né? Inclusive o Junior fez uma proposta ao Palmeiras, já uma oferta, e o Palmeiras recusou, porque eles não querem pagar o que tá na cláusula, né? Que é um valor alto pra eles, se eu não me engano é 4 milhões e 300, algo assim, de dólares, né? E eles não querem pagar, e se eles pagarem esse valor, eles querem parcelar, algo do tipo. O Palmeiras quer dinheiro à vista, tá? Isso tá implicando um pouquinho, o Palmeiras não quer voltar a emprestar, precisa comprar, se comprar fica com o Borja, se não comprar e retorna, igual foi com o Dudu, igual foi com o Deverson. Mas o Palmeiras tá dificultando nisso porque o Palmeiras não quer receber parcelado. O Palmeiras quer receber o dinheiro à vista e eles querem pagar parcelado. Mas como eles querem muito ficar com o atleta, parece que o Palmeiras tá tentando ali ser um pouquinho mais maleável e pode ser que essa negociação saia nas próximas semanas. Boa notícia pra quem não queria a volta do Borja, péssima notícia pra quem achava que o Borja voltaria, porque muita gente da torcida pede o Borja de volta. Eu já falei bastante sobre isso, eu preferia o dinheiro, tá? Eu sei que ele tá fazendo uma ótima temporada, né? Realmente devo aplaudir aí o que ele está fazendo. Inclusive ontem ele entrou contra a Argentina e fez o gol do empate nos últimos minutos. Todo mundo falando de Borré, Borré e foi o Borja que entrou e fez o gol do empate, né? Tanto que quando o Palmeiras contratou ele lá atrás, eu lembro, ele tinha sido destaque da Libertadores. Tinha sido o artilheiro da Libertadores e tal. E aí o Palmeiras foi e fez a contratação. Mas no Palmeiras ele não vingou. Então assim, eu tenho medo de correr esse risco novamente. Ah, beleza, volta Borja. Agora, será que vai ser o Borja que tá arrebentando no Júnior Balanquilha? Ou será que ele vai chegar aqui no Palmeiras e não vai vingar como foi outras vezes? Eu prefiro não correr esse risco. É lógico, se ele tiver que voltar, por meio de tudo o Palmeiras não conseguir vender, ele tiver que voltar, se apresentar, voltar a vestir a camisa do Palmeiras, vamos torcer por ele. Entre ele e o Davidson, eu acredito que a torcida vai falar que prefere ele, né? Mas provavelmente ele fique ou ele vai pro Boca, gente. Isso mesmo. O Boca tem interesse no Borja. O staff do jogador já entrou em contato... Desculpa. O Boca já entrou em contato com o staff do jogador pra ver a situação. Também, se eu não me engano, tem clube do México e da Turquia que também tem interesse no Borja, né? Então, assim, provavelmente eu acho que a chance dele vir pro Palmeiras é muito baixa, já que realmente o Palmeiras possa estar vendendo ele por aí, né? O Palmeiras pode estar vendendo o Borja nos próximos dias, até esse contrato de empréstimo se encerrar. Eu quero saber sua opinião. O que você faria? Venderia? Traria de volta? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Só pra atualizar vocês rapidinho sobre Imperiura, eu falei, acho que uns dois vídeos atrás, até fui inocente em falar boa notícia, porque eu juro que eu achei que a aprovação do Imperiura seria maior, né? Eu falei, ah, gente, boa notícia, o Palmeiras tá realmente fazendo um esforço pra ficar com o Imperiura, mas a torcida, não, o Imperiura é ruim, a apesar dele ter jogado bem pouco, né? Principalmente como titular. Eu falei pra vocês que seria uma boa por conta de tantos zagueiros, uns machucados, outros com a seleção, então, assim, nós precisamos, às vezes, de peças e não temos, né? Então, eu falei, pra esse momento, talvez seria uma boa se o Palmeiras conseguisse estender até mesmo o empréstimo dele, não comprar, né? Apesar de que a compra seria um... Eu não lembro exatamente o valor, mas seria algo bem baixo. Mas, em vez do Palmeiras comprar, tentar um empréstimo. Mas o Verona lá está fazendo de tudo, dificultando, eles querem liberar o Imperiura apenas se o Palmeiras exercer o direito de compra, né? E o Palmeiras não quer assim. Então, vai ficar meio difícil, ficou um pouco mais difícil, na verdade, o Imperiura permanecer aqui no Palmeiras. Mas, deixe sua opinião, né? Você queria que o Imperiura continuasse? Não, eu vou atualizando vocês, mas agora parece que a possibilidade dele ficar é muito mais baixa ainda. Belezinha? Rapidinho aqui, sobre o jogo hoje entre CRB e Palmeiras. Palmeiras e CRB, na verdade, né? O jogo aqui no Allianz Parque. Que o Palmeiras fez 1x0 lá e precisa segurar o resultado e vencer, né? Um empate já é do Palmeiras também, mas precisamos vencer. Nós temos bastante desfalques, porque tem vários jogadores aí na seleção. O Everton já retornou ao Palmeiras, provavelmente vai ser titular. Mas nós ainda temos desfalques do Vinha, do Gomes. Provavelmente vai ser o time que ele veio utilizando nos últimos dois jogos. Aquele estilo que vocês mais gostam de dois zagueiros, né? Rony, Luiz Adriano e Wesley ali. Provavelmente vai ser essa a formação. Não vai ter nenhuma surpresa. No meio de campo, todo mundo já sabe que provavelmente vai ser o Felipe Melo de titular. Veiga, Gustavo Scarpa. O Felipe Melo por quê? Porque nós temos um monte de volantes aí machucados, né, gente? Ah, tem o Giovani também, que pode ser uma opção hoje pro Abel. Pra ser titular, acho difícil, mas pra um segundo tempo ele pode ser uma opção, né? O Giovani da base, que ele fez um bom campeonato paulista. Até comentei dele esses dias aqui com vocês. Então pode ser uma opção aí pro Abel. Belezinha, família? A gente se vê mais tarde então pro pós-jogo. Muito obrigada por ter me assistido. Deixe sua opinião, seu placar aqui, que é muito importante. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço pra vocês. E avante, palestra.